Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Vim falar um oizinho agora que ontem eu passei tava passando na praia, ó, deixa eu mostrar que aqui dá pra ver a praia daqui, ó do meu apartamento. Aí eu tava, vou entrar aqui que tá, essa luz tá atrapalhando um pouquinho. Eu tava andando ontem na praia e essa camerazinha minha aqui não é o celular, sabe? É aquela cama DJ Osmo Action que eu tenho e ainda não sei mexer muito com ela. E aí ontem eu não sei o que que eu fiz que eu configurei ela errado e ela ficou em câmera lenta o vídeo inteirinho então acabou não saindo o som. Então eu saí, acho que foi mais de 15 minutos de gravação ali sem som que aconteceu. Então acabei que eu perdi o vídeo de ontem. Aí eu tava aqui hoje aproveitei pra dar uma limpadinha no apartamento que tava um pouco empoeirado, bagunçado. Falei, bom, vou fazer então aqui um tour pelo apartamento pra eles conhecerem o apartamento que eu tô hospedada aqui em Santos. Ele é super bom o apartamento. O único problema mesmo é que eu tive aquele probleminha com barulho. Mas aí já faz uns dois dias que melhorou. Vamos ver se agora até o final da temporada que eu aluguei aqui eu fico sem o barulho, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui o apartamento e outra hora eu volto lá na praia e faço o vlog que eu fiz lá conversando com vocês de custo de vida, o que eu achei aqui de praia grande. Daí eu vou ver se eu gravo de novo, tá bom? Então agora vamos lá fazer um tour pelo apartamento que eu tô hospedada aqui em Praia Grande. Bom, vou começar então aqui pela entrada, né? Aqui tem o elevador eu tô no quarto andar. Tem mais um, dois, três, quatro apartamentos aqui além do meu. Aí tem tour de incêndio, tudo, né? Da entrada aqui a saída de emergência da escada. E aqui então é a entrada do meu apartamento que eu estou morando aqui. Ele é muito bonitinho, sabe gente? É bem arejado, o sol que bate é o sol da manhã. Então realmente é um apartamento fantástico e que tomara que eu não precise ir embora, né? Porque realmente ele é muito bonitinho o apartamento. A Elane que é proprietária, ela é muito gentil, educada, sabe? É super host aqui do Airbnb. Então realmente é um apartamento que vale a pena aqui ficar hospedada. Então aqui na entrada tem esse... não sei como é que chama esse negocinho aqui de entrada, gente. Coloca os nomes aqui embaixo, porque eu sou meio atrapalhada. Agora é cedo, ainda não consigo lembrar o nome. Aí tem um cheirinho aqui, esse cheirinho fica no apartamento inteiro, é super bom. Revista se você quiser, palavras cruzadas, se quiser fazer. Olha, o que é isso aqui? Será que é aquele pra porta incenso? Ai, porta incenso! Que maravilha! Acho que eu vou comprar um incenso pra acender aqui então, que eu não sabia que tinha. Aí aqui nós temos a mesa, que é a mesa de jantar. Eu uso pra trabalhar, porque ali tem então umas tomadas, apesar dessas duas tomadas serem essas duas luzes aqui, mas eu nem acendo, porque como a claridade da rua vem toda pra cá, então eu uso também aqui o meu ring light pra gravar, então não preciso dessas duas luzes aqui. Ela é bem bonita, quando eu não tô usando então aqui a tomada do notebook, eu acabo então deixando as luzes aqui, as tomadas ligadas. Mas realmente eu nem acendo então essas duas luzes aqui. As decorações do apartamento muito bonitinha, muito bom gosto. O apartamento é fantástico, gente. O apartamento muito confortável, a cama é boa. Aqui é um docinho que eu comprei, que eu não posso comer doce, mas sabem que a tentação a gente acaba sucumbindo, né? Então eu comprei aqui essas balinhas aqui, que não tem muito açúcar, só pra dar uma enganada aqui, quando a gente tem vontade. Aqui algumas coisinhas que eu uso também pra fazer algum treinamento, alguma coisa. Essa cadeira aqui, é uma cadeira que tem esse tecido aqui, quando você chega de praia, talvez ali com uma roupa molhada, você quer trocar seu sapato, alguma coisa. Tem essa cadeira pra você não precisar sentar no sofá. Na verdade, eu nem vou pra água, né, gente? Eu acabo só mesmo saindo pra caminhar. Esse sofá, que é um sofá bom também, que é um sofá cama. Quem vem, então, com mais pessoas do que um casal, né? Que é a cama do casal no quarto. Então tem esse sofá aqui, que fica a cama também, que você pode usar. Aqui tem minhas coisinhas, não reparem, porque eu deixo meio que ali sem local específico. Aqui tem meu tênis, que eu deixo ele aqui. E não gosto de ficar andando com ele na casa, principalmente quando eu chego da rua. Acabo tirando ele ali na entrada, e depois eu deixo ele aqui, porque aqui eu calço ele pra sair. Tem o interfone lá da portaria, que fica aqui, caso você precise falar lá, né? Aqui eu deixo sempre o carregadorzinho do meu celular. Então aqui, ah, aqui a decoração também da sala, ó que bonitinha. Tem ar-condicionado no quarto e na sala, mas não estão funcionando. Então aqui nós temos só o ventilador de teto, mas gente, é suficiente, porque o apartamento é muito fresquinho. E ele pega o sol da manhã, então ele não é um apartamento quente, sabe? É um apartamento muito fresquinho. Tanto é, que outro dia eu tava aqui dentro, quando eu saí lá fora eu estranhei, porque tava quase 30 graus. E eu fiquei louca ali, de tão quente que tava lá fora. E aqui dentro bem fresquinho. Tem uma TV que pega também Netflix, pega aqui, ó, YouTube, caso você queira assistir. É que realmente vocês sabem que eu sou mais de computador mesmo, né? Então o que eu tenho que fazer mesmo, eu acabo fazendo tudo no computador. E acabo assistindo filme e tudo ali também. Então aqui seria a sala, então, de entrada, muito bonita, de muito bom gosto. O apartamento, assim, que é praiano, mas é um apartamento que você pode morar aqui, né? É um apartamento que realmente tem toda a estrutura. Ali, ó, aqui não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá um pouco longe, mas ali é a praia, ó. Dá uma quadra aqui do apartamento e tem a praia logo ali. Então é muito bem localizado. Pra cá, olha, eu vou mostrar pra vocês. Tem um supermercado também ali na outra quadra, ó. Então aqui tudo pertinho, gente, tudo pertinho. O único problema realmente, ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, que mesmo hoje sendo feriado, tem gente ali fazendo barulho, né? Então realmente é uma coisa que eu não sei se estão usando o VAP ali, o que que é, mas tá um pouco barulhinho. E aqui, ó, que eu tenho a obra que eu falei, nesse apartamento de baixo ali, onde que tá aquelas coisas, tá vendo, ó? Ali é que tá a obra do apartamento. Mas isso não é culpa da proprietária também, né, gente? Isso aqui é culpa que tem mesmo obras, né? Ainda mais agora que é fora de temporada. Ó, ali tem também uma... Como chama? Uma obra. Lá tem outra obra. Então realmente... Aqui tem uns helicópteros que tão passando de vez em quando, aqui não sei o que que é. Ah, não é helicóptero nada, é máquina de lavar roupa, que eu tô lavando a minha roupa aqui hoje. Agora eu vou mostrar aqui o banheiro pra vocês, ó. O banheiro também é bem bom. Aqui eu deixei, eu tomei banho agora, o box tá até meio molhado aqui. Essa janela eu preciso abrir, só não abrir ela ainda porque tá molhado aqui. E eu acabei que não quis pisar ali pra não molhar o meu chão. Limpei o banheiro agora, também tá tudo limpinho, cheirosinho. Falei, vou aproveitar então, fazer um tour enquanto tá arrumado, né, gente? Vocês sabem que eu sou meio desorganizada, né? Então aqui é o banheirinho, muito bom. Aqui então o meu quarto. Com a cama aqui de casal, colchão muito bom. Aqui tem uma janela que fica bem escuro, o quarto também, decoração bem bonitinha. Ventiladorzinho de teto também. Também ajuda bastante aqui quando tá mais quente pra você ligar. Aqui eu deixo as minhas malas aqui arrumadinhas já. E aqui o guarda-roupa eu quase nem uso, né, gente? Porque eu tiro o quê? Duas, três peças de roupa só. Mas tem aqui o guarda-roupa caso você queira desfazer as malas. Na verdade, eu tava com as roupas aqui, mas eu fiz as malas meio de urgência porque tava tão barulhento que eu falei, eu vou procurar outro lugar pra ir embora, né? E acabei que depois melhorou o barulho, então tá tudo ainda nas malas aqui. Aqui tem um espelhão bom, ó, pra você se arrumar, pra sair. Então é muito bom o apartamento, viu, gente? Aqui também o arzinho que também não tá funcionando, mas também não precisa porque é fresquinho o apartamento. Agora eu vou mostrar a cozinha. Aqui eu deixo as minhas coisinhas também, que é florais de bar, que eu tô tomando, tudo. Então eu já deixo meio aqui. É meu... É o desonido pra minha alergia de rinite, às vezes, que eu tenho. Aqui na praia senti que atacou um pouquinho. A maresia, acho que talvez tenha atacado um pouco a rinite. Aqui tem também umas coisinhas de leite de coco em pó, as coisinhas que eu faço. Tem um galão de água aqui, mas eu não achei o carregador pra esse daqui. Então ele sem carregar não funciona. Então nem adiantou eu comprar a água grande. Então eu compro assim, olha, de 5 litros, que é pertinho aqui. Então eu vou ali, pego ela manual mesmo e trago. Aqui também ficam os meus suplementos que eu acabo tomando todos os dias. Tem um forninho aqui, caso você queira fazer uma coisinha rápida aqui, que aqui não tem o forno grande. Então queira assar um pãozinho de queijo, tudo, acabei nem usando. Tem ali taças de vinho, xícaras, tem bastante prato, bastante copos, ó. Aqui fica esse escorredorzinho também, quando você lava, pode já pôr direto aqui dentro. Aí nós temos, eu coloquei esse outro escorredorzinho aqui, pra coisinhas que eu uso várias vezes por dia, né. Então acabo colocando aqui. Tem o fogão cooktop, mas ele é de gás, não é elétrico, mas é muito bom também. O gás já tá incluído, ele fica aqui, ó. O gás já tá incluído no preço, tem máquina de lavar roupa, que por sinal, ó, tô lavando a roupa de cama, que eu troquei agora de manhã, né. Tem a máquina que é fundamental, né. Aqui o lixinho, que daqui a pouco eu já vou descer. Tem muita cadeira de praia, guarda-sol, tem varal pra você estender as roupas, ó. É muito bom o apartamento, viu, ó, tem prendedor de roupa ali, que eu nem tinha visto, que tinha ali, acabei usando os meus. Tem escadinha, caso você precise, bastante vassoura, produto de limpeza, baldinho pra criança, pra quem vem com criança. Ah, e a pazinha de lixo ali lá, limpei a casa e não via bem linda da pá de lixo, pra eu pegar o lixinho do chão. Acabei pegando com papel higiênico, mas tem a pazinha ali também. Tem micro-ondas, que eu uso bastante também, produto de limpeza, pra você limpar a casa, ó. O apartamento é completinho, gente, é completo, completo, completo. Infelizmente, eu não dei muita sorte nos 15 primeiros dias. Vamos ver se agora, essa semana aqui, vai melhorar e eu nem preciso ir embora, né, posso ficar aqui, aqui mesmo. Ó, tem ainda que fica de outros hóspedes aí, óleo, tudo, mas eu não uso óleo, né. Então, eu comprei aqui azeite de oliva, que tem o mercado aqui perto, acabei comprando ali. Tem tanto o Carrefour Express aqui perto, como o outro supermercado, que eu também compro ali. Os dois na esquina de cima. Aqui é uma açucareira, mas acabei usando pra pôr meu sal aqui e acabei deixando aí. Mas quando eu for embora, eu vou tirar, porque senão as pessoas vão achar que é açúcar e é sal. Exaustor, né, caso você vá fazer fritura, que é coisa que eu não faço, né. Colherzinhas de pau, tem bastante talher também, olha. Bastante talher pra você usar durante a semana. Guardanapinhos pra você usar. É bem completo, tá? Panela tem aos montes, ó. Quer dizer, você pode fazer sua comidinha aqui dentro de casa, tranquilo. Que não precisa comer fora todos os dias. Isso pra quem vem, então, também passar períodos maiores, né. Quem vem pra dois, três dias nem compensa, né. Compensa mesmo daí você comer fora, né. E tem bastante restaurante aqui perto, tudo. Aqui também deixo as minhas coisinhas que eu uso mais todos os dias. Tem uma cafeteirinha aqui que, por sinal, tem esse cafezinho que ela me deixou aqui. Eu acabei nem fazendo ainda. Eu vou experimentar um cafezinho desse daqui daqui a pouco. Não é cafeteira elétrica, esse aqui é outro nome que tem, né. Que é aquela café expresso lá, café expresso. Então, essa é a cozinha, gente. Muito boa. Eu gostei muito do apartamento. Vejo a geladeira grande também. Não gosto do apartamento que você vai. É tudo aquele frigobar que não dá pra você colocar nada, né. Porque sabe que eu sou... Eu fico sempre pra um mês, né. Então, tem que ter geladeira grande pra mim, né. Então, aqui é a cozinha. Adorei. A cozinha é muito boa. A sala. Então, dando só um final aqui na sala pra relembrar aqui. O que vocês acharam do apartamento, gente? Muito bom, né. Depois, outro dia, eu vou falar o que eu achei do custo de vida aqui de Praia Grande, tá. Eu paguei esse apartamento aqui num pacote fechado. Dois e quatrocentos. Ele é mais caro do que Belmonte, mas mais barato do que Porto e Lisboa. E, assim, mesmo preço aproximado de Curitiba. Só que ele é um apartamento mais completinho, né. Então, por exemplo, você encontra até coisas mais baratas, mas não encontra ali coisas tão... Com estrutura que tem esse aqui, né. Então, esse é bem estruturado pelo preço de ser uma quadra da praia. Eu acho que tá um preço super bom. Eu não encontrei preços, assim, semelhantes a esse. Quando eu vim, os apartamentos eram bem inferiores. E com preço semelhante ou, às vezes, até mais caro do que esse aqui. Então, foi realmente um achado aqui que eu tive desse apartamento. E quem sabe, né, Deus me abençoa aqui que pare, né, o barulho. E eu possa ficar mais em paz um pouquinho aqui nesses últimos quinze dias, né. Vou virar aqui pra falar um chá pra vocês. Então, gente, o apartamento é esse, né. Muito bom. A localização é excelente. E o preço, eu achei um preço bom dentro de ser realmente um apartamento de temporada. Praia Ano, né. Então, realmente, assim, achei que é um preço bom dentro do que eu tinha visto aqui em Praia Grande antes de vir. Até eu tinha procurado Santos, São Vicente, aqui Praia Grande, Peruíbe. E foi realmente, assim, o mais em conta que eu achei com a estrutura que ele tem. Então, realmente, vale muito a pena aqui ficar nesse local que eu estou. Porque é muito pertinho da praia, supermercado. Tem tudo que eu preciso. Eu que não tenho carro, né, gente. Então, eu tenho que ver tudo isso quando eu vou alugar o local, porque eu não tenho carro. Então, ele tem que estar numa boa localização. Tem que ter essa estrutura. Porque muitas vezes eu pego apartamento sem máquina de lavar e eu sofro um pouco. Porque eu gosto de deixar minhas roupinhas tudo limpinhas, tudo. E, às vezes, tem que lavar na mão, né. Então, realmente, é uma coisa que acaba me deixando um pouco mais presa ali com a coisa de não ter máquina de lavar. Então, sempre quando eu procuro, eu procuro ver se não tem barulho. Que, inclusive, a proprietária falou que não é culpa dela. Porque ela perguntou se ia ter no condomínio e tudo. Então, não é. É uma coisa, assim, que foge do controle, né. Quando vem e começa uma obra numa outra casa, num outro apartamento. Foge do controle de você saber quando que vai ser feita essa obra, né. E, então, eu procuro ver se não tem barulho, se não tem obra perto, se não tem, se não tem, se não tem, se tem máquina, se tem um wi-fi bom pra eu trabalhar. Então, se tem mercado perto. Então, tudo isso eu tenho que ver. Se tem Uber na cidade, por exemplo, outro dia eu fui na minha madrinha lá em Peruíbe. Gente, tá calor. Eu fui na minha madrinha em Peruíbe e lá não tem Uber. Tem só o 99. E o 99 no meu aparelho, por ser um aparelho comprado em Portugal, ele não abre, não baixa o aplicativo. Então, não consegui baixar o aplicativo do 99 lá em Peruíbe. Acabei tendo que pegar táxi lá, porque não tem realmente o Uber lá em Peruíbe. Então, tudo isso eu tenho que ver antes de ir. Então, são coisas que eu tenho que me programar mesmo pra poder saber pra onde eu tô indo, né, depois na próxima viagem. E aí, agora deixa nos comentários o que vocês gostariam ainda de saber aqui de Praia Grande. Se gostaram do apartamento que eu estou, o que vocês acharam. E digam aí se eu devo ir embora daqui de Praia Grande ou se eu devo ainda insistir em achar um apartamento pra ficar mais tempo aqui. Deixa um grande abraço. Deixa nos comentários se você assistiu até aqui. O que você acha se eu devo ir embora ou se eu devo permanecer aqui em Praia Grande. E eu te espero, então, no próximo vídeo. Um beijinho. Tchau!